Olá galera do canal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero esclarecer para vocês algumas coisas, principalmente sobre quem poderá fazer o concurso de carreira que eu divulguei no último vídeo. Pelo vídeo de caráter informativo, vocês precisavam saber dessa notícia, tanto quanto eu fiquei feliz, eu imagino que vocês também ficaram, mas precisamos contar alguns detalhes e falar de uma maneira mais clara para vocês entenderem o que vai acontecer, quem pode fazer, qual é a minha visão sobre toda essa perspectiva de uma maneira geral, beleza? Agora é o seguinte, fica comigo até o final, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sino para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Bora conferir esse conteúdo? Bora! Vamos lá, a primeira coisa a se pontuar é, esse documento que eu tive acesso é um documento oficial, portanto, há uma eminência muito grande de concurso devido ao diretor de pessoal solicitar ao chefe do Estado-Maior-Geral de uma maneira muito bem embasada, eu queria que vocês tivessem acesso a esse conteúdo, uma pena que eu não posso mostrar, mas assim, o diretor de pessoal escreveu de uma maneira fantástica a demanda dessas QBMs. Pessoal, um detalhe importante, eu vi naquele documento algumas QBMs, quais são elas? Marítimo, condutor, músico e artífice. Pessoal, não vi naquele documento vagas para combatente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não temos a certeza plena de que esse bolo de carreira entrará um combatente. Mas isso significa que pode não abrir para combatente? Não. Pode ser que o Estado-Maior olhe o documento e fale, não, quero mais 100 vagas aqui para combatente. Mas isso não significa que é certo o que irá acontecer. Vocês precisam entender, galera, o seguinte, no ramo de concurso, principalmente no Estado, é uma coisa muito esporádica. O meu concurso, por exemplo, estava sendo adiado por anos. E daqui a pouco do nada saiu. E daqui a pouco do nada a prova já era dois meses à frente. Então eu queria frisar muito isso aqui nesse vídeo de hoje. Aproveitar que vocês têm assistido muito o meu vídeo até o final, têm comentado, têm engajado. Isso é muito importante porque, cara, se você não focar no que eu estou dizendo, se você não conectar comigo até o final do vídeo, você vai perder coisa importante. E vocês sabem que eu não venho aqui para contar fake news, para contar besteira e nem achismo. Eu trabalho com a verdade e com a transparência. Pessoal, no ramo de concurso, o concurso é inesperado. O que não pode acontecer é você esperar abrir o edital para se preparar. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que você precisa definir a sua vida. Então o que eu te aconselho? Faça uma turma de módulos para concurso. Esteja com o seu português, sua matemática, seu raciocínio lógico afiados. Porque se abrir qualquer concurso de prefeitura, DETRAN, você tem a base. Para você pegar uma legislação, um direito, alguma coisa, ética, são matérias tranquilas de você gravar. Agora, português, matemática, seu raciocínio lógico, precisa estar afiado. Esse é o conteúdo base desse vídeo de hoje, beleza? Mas eu quero esclarecer algumas outras coisas. Para você ingressar na vaga de condutor, nessa especialidade que eles estão pedindo, eles estão precisando de condutores com habilitação D e com habilitação E. Então, assim, se você tem a condição de fazer a carteira B, ou se você já tem a B e fazer a D, você tem esses sonhos de ingressar no bombeiro, eu acho que é um bom caminho. Sem falar que se você fizer a carteira D, não é desperdício de recurso. Você já tem uma profissão. Então esse é um ponto. Outro ponto, se você deseja ingressar como marítimo, você pode fazer o arraio amador e o mestre amador. Você já vai estar dentro das condições. Outra coisa, se você deseja entrar como artífice, você pode fazer um curso básico de pintura, um curso de borracheiro, um curso de eletrotécnico. Se você tiver qualquer um desses cursos técnicos ligados à manutenção, você já tem o pré-requisito para ingressar como artífice. Beleza, pessoal? Eu quero entrar como músico. Aí eu acho que música vai muito do dom. Do dom e do curso. Para você fazer um curso de música, requer mais recursos e tudo mais, aí fica mesmo a cargo de quem gosta de viver da música. Por quê? Porque dentro da corporação o músico não vai combater incêndio. Ele vai atuar principalmente na música. É exclusivamente na música, que é a demanda que é necessária. Beleza? Eu fiz questão de vir aqui esclarecer esses pontos porque essa notícia foi uma maneira que empolgou muito a mim e a vocês. Mas precisamos ter o pé no chão e entender qual é o processo que pode acontecer nos últimos dias. Outra coisa que eu queria apontar é, por mais que esse documento seja oficial e seja embasado e seja top e a corporação precise, não temos a absoluta certeza de que esse concurso vai ser no segundo semestre ou se vai ser ano que vem. Uma coisa eu sei, vai acontecer. O que a gente tem que focar é em estudar. E não podemos surtar, ficar ansiosos. Não. Precisamos focar no que está à nossa mão. Estudar, qualquer investimento, estudo, não é dinheiro jogado fora. Do nada, mês passado abriu, guarda municipal de São Gonçalo. Escala boa, um salário razoável. E aí? Quem estava estudando estava preparado. O amigo meu passou no último curso da guarda de Niterói. Estava estudando por bombeiro. Fez para Niterói, passou, está lá até hoje. Está ganhando um bom salário, tem uma boa escala. Vocês precisam entender isso, pessoal. Às vezes você não vai, de primeira, entrar no seu maior sonho. Mas tem aquele concurso que é intermediário, que não vai consumir o seu tempo, que não vai te impedir de estudar, faça esse concurso. A não ser que você tenha um pai ou uma mãe que te dê a condição. Mas vocês precisam traçar um objetivo e, no meio desse caminho, colocar algumas metas intermediárias. Obviamente que essas metas não tomem o seu tempo. Porque se essa meta tomar o seu tempo, você não vai chegar no objetivo. Vocês estão junto comigo nesse raciocínio? Se você quiser colocar uma meta intermediária, que ela não tome o seu tempo para você nunca desistir do seu maior objetivo, que é ingressar na carreira, por exemplo. Fechou, pessoal? Eu queria deixar isso aqui claro para vocês. Outra coisa sobre limite de idade. Saiu uma lei, 2019, se eu não me engano. Inclusive, tem vídeo meu falando sobre limite de idade. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês assistirem. Pode ser que eles façam valer 32 anos ou pode ser que eles avalam sem limite de idade. Até porque são especialidades que a galera geralmente tem mais idade. É difícil você ver um cara, sei lá, mecânico novo. É difícil. Então, condutor de carteira D, é difícil. Então, talvez pode ser que abra sem limite de idade. Não temos essa absoluta certeza. Só teremos essa certeza quando, ouvir? Quando sair o edital. Beleza, pessoal? Nossa função, minha função é te informar e a sua função é se preparar. Fechou? Galera, nesse vídeo eu finalizo esses assuntos sobre o concurso de carreira. Existe a iminência de um concurso de combatente de carreira? Existe. Além dessas vagas solicitadas pelo diretor de pessoal? Pode ser que, ano que vem, abra um concurso de soldados combatentes. Ou pode ser que abra a escola de sargento. Não sabemos. Por enquanto, vamos trabalhar com hipóteses. Tá? Ah, mas eu ingressei como temporário. Como é que eu fico? Eu fico no prejuízo. De maneira nenhuma. Você já deu um passo importante. É o que estava à sua mão. Então, no seu lugar, eu faria a mesma coisa. Ah, mas e agora? Eu posso ser efetivado? Você entrou sabendo. Na lei não prevê efetivação. Não prevê isso. Vocês, às vezes, gastam energia com coisas que não estão sob o seu controle e com coisas que não estão previstas, pessoal. Vale sempre o que está escrito. Não há previsão de efetivação. Pode acontecer efetivação? Eles podem mudar a lei? Podem. Podem. Eles podem fazer. A caneta está na mão deles. Mas não temos essa certeza. Então, assim, não baseie a sua vida com bases instáveis, sabe? Como ela pode ser que efetive. Não. Se eu já sei que não é efetivo, eu não vou parar de estudar. Vou continuar estudando ou para o CFO ou para o concurso de carreira. Ah, mas vai abrir um concurso de carreira externa. Vai abrir um concurso de carreira externa. Para essas especialidades. Você tem essa especialidade? Faz esse concurso. Ah, mas eu já estou dentro. Vai ter prova interna? Não vai ter prova interna, pessoal. Infelizmente, o mundo não é justo como a gente gostaria. Eu, por exemplo, tenho quase oito anos de serviço. Não tive a oportunidade de fazer prova de cabo. Não tive a oportunidade de fazer prova de sargento. O que eu posso fazer? A caneta não está na minha mão. A minha função é estar pronto. Porque ano que vem pode ser que abra uma prova de sargento. E aí? Eu vou estar pronto? Eu quero, com esse vídeo, pessoal, trazer uma informação transparente, uma coerência e também um direcionamento para vocês. Para que vocês não fiquem perdidos, ansiosos, sabe? Triste, sabe? Não fiquem dessa forma. Você entrou com muito temporário, cara, você deu um salto incrível. No primeiro ano, seu salário vai ser baixo? Beleza. Mas tem três formas de você aumentar esse salário. Eu vou colocar esse vídeo na descrição. Só pega a visão que quiser, irmão. E no ano que vem, seu salário vai igualar. Você vai receber como soldado aí R$4.000. Entende? Então, paciência. Vamos respeitar o processo. Vamos lançar 1% todo dia, que esse é o caminho do nosso sucesso. Fechou? Próximo vídeo eu vou falar sobre os excedentes. Informações para vocês excedentes. Eu vou tentar gravar na sequência. Acabei de gravar esse vídeo. Já vou editar, já vou postar. Já vou tentar gravar o vídeo de excedentes para a gente não misturar os assuntos. Fechou? Tamo junto. Vamos para cima. 1% melhor que ontem. Gratidão máxima. Obrigado. Todo mundo que comenta. Eu estou respondendo todo mundo. Obrigado demais. Seu comentário me ajuda demais. Continue comentando. Valeu? Qualquer dúvida, mande nos comentários. Tamo junto.